Tem jogador de futebol, especificamente no Bahia, que não tá nada bem com os pés. E eu tô falando com o Caio Leone a respeito de uma grande contratação de mais de 60 milhões de reais. Boa noite, Caio Leone. Boa noite, Pabllo. É verdade, né? A gente vai tratar sobre o Bahia daqui a pouco. Falar sobre o Lúcio Rodrigues também, mas vamos começar falando sobre o Vitória, que fez um primeiro turno muito abaixo da média, mas venceu duas partidas. E agora, nesse segundo turno, tá cheio de moral pro Clássico no domingo. Clássico Bavia, hein? Turno novo, campanha nova. O Vitória é 100% de aproveitamento nos dois jogos que disputou contra Palmeiras e Cuiabá. É, o Leão tá bem na fita e chega para o Baví de domingo com a confiança nas alturas. A excelente campanha no segundo turno passa muito pelo sucesso da nova dupla de zaga. Wagner, Leonardo e o recém-chegado Neres, desde que passaram a jogar juntos, o time vermelho e preto ainda não foi vazado. É a primeira vez na Série A que o rubro negro fica duas partidas seguidas sem levar gol. Mas como nem tudo são flores, o meia Mateuzinho, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e tá fora do Clássico de domingo. É, são situações que às vezes não dá pra controlar e o jogador, tá dentro de campo, ele tá propício, né, a tomar um cartão e infelizmente ele acabou tomando. E só que o nosso elenco, nós temos peças que conseguem suprir a ausência dele e também fazer um bom papel. O Mateuzinho vai ser um grande desfalque no Baví, mas o Vitória respirou no Campeonato Brasileiro da Série A. Venceu duas partidas, inclusive sem sofrer gols. O Neres, que entrou ao lado do Wagner Leonardo, tem feito boas partidas. Claro, o Vitória vai ter agora o Clássico, chega com um ânimo diferente, é o 15º com 21 pontos. O Vitória que chegou a ter 11 jogos sem vencer na temporada, agora respira. E claro, domingo a arena vai tremer. Agora é hora de falar do Tricolor, que não vive uma boa fase, 6 jogos na temporada sem vencer, a pior sequência da temporada. Preocupante, hein, Rogério? Um time em queda livre. Depois de figurar em muitas rodadas entre os quatro melhores, o Bahia estacionou na sétima colocação com 32 pontos. Última vez que o esquadrão venceu uma partida foi no dia 10 de julho, há quase um mês, quando bateu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. De lá para cá, o time acumulou três derrotas e três empates. É a pior sequência negativa da equipe de Rogério Senne na temporada. É o momento mais difícil nosso na temporada, com certeza, pelos resultados. Exceto por esse último jogo, que nós temos um bom jogo contra o Botafogo. Mas a gente tem que ter uma autocrítica, uma autoanálise, né, que o time não tem produzido tão bem nos últimos jogos. Nesta quarta-feira, às sete da noite, na Arena Fontenova, o esquadrão volta a campo contra o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E como o nosso querido Pablo chamou a atenção, o Lúcio Rodrigues, jogador caro, 65 milhões, maior contratação no Nordeste, perdeu dois gols incríveis e aí ficou complicado. O Bahia, na quarta-feira, às 19h, tem um Botafogo, precisa vencer. Empate leva a decisão para os pênaltis. Lembrando, importante informação, David Duarte está sendo negociado com o Atlético Paranaense. Do lado do Vitória, o jogador Daniel Júnior, que disputou 12 partidas na temporada, fez 3 gols, e no Brasileiro, disputou 5 partidas e não fez nenhum gol, será emprestado para o América Mineiro até o final do ano. É isso, Pablo. Caio, Bahia e Botafogo, Fontenova lotada, dá para dizer que o Tricolor é o favorito contra o Alvinegro? Não, não é o favorito pelo que tem desempenhado, tem indo abaixo, não tem conseguido ser aquele Bahia desequilibrante. Tomara que na quinta-feira o Bahia volte com a classificação. Exato. Boas notícias. Isso aí. Boas notícias.